E fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Drago e juntamente com o lançamento das skins que chegaram agora, que foram da linha infernal, então temos aí a Karma, o Olaf e a Ash, também agora veio juntamente com o Pet, o que vem de 6 meses e tava muito esperado, falaram que era a última, enfim, falou que ia acabar, mas tá aqui a loja de essência azul, a loja de essência azul, hoje agora tem, desde a última, agora temos uma aba de Emporio, então aqui a gente já tem todas as skins ali que podemos comprar, habilitados, pode colocar só das skins habilitadas que você tem, e poder pegar todas as skins aqui e gastar toda a sua essência azul que você tiver, beleza? Então, já está aqui, já está habilitado, já pode gastar todas as suas essências azuis, compre os seus Chromas com a essência, não vai gastar os seus RPs, já está disponível, já está no LoL normal, já estou aqui dentro da minha própria conta, e está tudo aqui habilitado, beleza? Recado rápido, apenas um vídeo pra mandar esse recado pra você, caso você entre e acabe não vendo uma notícia que ela já foi habilitada, ou até entra e vai jogar e não entra aqui na loja e vê que o Emporio já está ativo, então fica mais um recado pra vocês, que a loja de essência azul já está ativa, beleza? Então, recado dado, eu tô agagueira já, vou ficando por aqui, eu sou o Drago, eu fui e tchau!